Olá meus amigos do joia com vocês, estou aqui com meus seguidores, vou tirar para o lado certo da cama Olha meus seguidores aqui comigo, meus amigos, maior confiança, as galinhas deles são aqui comigo Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês, aquelas rolinhas que eu tinha filmado anteriormente Os filhotinhos elas nasceram, vou mostrar para vocês, vou mostrar também como os pintinhos estão E mostrar as novidades que temos aqui com as aves, deixa eu ver se estão aparecendo direitinho Olha como eles estão querendo comer aqui, rapaz você come ver Pessoal, haja comida para esses bichos, esses bichos são demais Então meus amigos, vamos lá para o vídeo de hoje Então meus amigos, estou esperando Estou esperando as vossas senhorias terminarem com o meio aqui Olha pessoal, olha a folga desses bichos Meu Deus do céu, olha o que é Acabar me derrubando aqui, tem gãs passando em cima da minha perna Só que o peru pessoal O peru é muito sem educação, está vendo, ele começa a bater nos outros bichos na hora de comer Às vezes ele até me bica e acaba me machucando também Sem educação demais, dê meu Deus Olha só como estão os pintinhos, meu povo Eles estão crescendo muito rápido Mas em compensação eles comem demais também Eles comem o dia todinho Dá um zoom aqui, né, que estou do outro lado da tela Para até lá não ficar tapando a câmera Eles comem demais, demais, demais Eu encho as coxinhas e eu comendo Aí quando penso que não, volto aqui A comida já acabou de novo Aí tem que colocar mais Ali, olha Mais pintinhos ali na frente Só tem o pintinho carijosinho que eu comprei Eu olhei lá e vi e pensei Deve ser uma franguinha fêmea Pintinho fêmea, né, que ele era muito pequenininho Tá vendo aquele lápis, ó Aí eu trouxe, mas agora eu não sei, né Reparando que a cristinha dele está desenvolvendo muito E geralmente quando a crista desenvolve rápido Você é porque é um macho Mas sendo macho ou fêmea, tudo faz Eu deixei ele quietinho aqui Esses amarelinhos eu vou deixar, né Porque são aquelas galinhas de postura Vou deixar eles aqui Eu quero deixar pelo menos um casal desses branquinhos Para ver como que fica, pessoal Eu sei que quando eu era criança Uma vez a gente já teve, já vem, né Tinha um galo e uma galinha desses brancos Eles ficam enormes Ficam muito grandes depois de adultos Ficam muito bonitos Aí eu vou deixar para ver Pensa nos nenenzinhos que comem, meu povo As angolinhas são ali também As angolinhas, a gente tem que ter pensado no meio deles aí Porque na hora de comer eles estão na frente E elas ficam só... Desfoco em uma delas aqui Ela fica espremida no meio desses pintinhos Porque os pintinhos, além de eles serem maiores Eles são mais fortes também Pela questão do tamanho Ali a angolinha passando ali na frente Essa é a menorzinha que tem Os outros dos angolinhas são mais pertinhos Há uma aqui Eu estou filmando eles para vocês verem De acordo com o desenvolvimento deles Graças a Deus, estamos em saúde Todo mundo bem Todo mundo comendo É como eu falei, né A gente tem que caprichar na limpeza Do lugarzinho deles Para eles ficarem sempre no limpinho O mais importante é isso A gente limpar o lugar que os pintinhos ficam E não deixar cair sujeira nenhuma Porque o que traz doença para os pintinhos, pessoal É sujeira E aí, meu povo Quieta aí, rapaz Vamos parar aqui Essa é a grita da água, hein Essa galinha, eu filmei ela para vocês esses dias, pessoal E ela está mesmo entrando em choque Hoje eu cheguei de manhã Ela já estava aqui Eu não sei nem se ela dormia Mas ela está começando a chocar agora É a galinha música, né Na verdade, galinha da raça de galos músicos E ela está aqui chocando Vamos aguardar, né A gente vê que os pintinhos dela vão ser músicos mesmo Porque ela é uma galinha pura E o galo que acompanha ela também é Então Os pintinhos dela vão nascer puros E eu espero que eles Que eles sejam bem cantor Que é esse que é o meu objetivo Então, meus amigos Estou aqui no ninho da Perto do ninho da dona Rolinha Estou filmando ela Ela está aqui assustadinha Os filhotinhos dela nasceram Creio que nasceu ontem Eu vi hoje Mas eu acho que eles nasceram ontem Ou antes de ontem Porque eles já estão bem grandinhos Não está com um cara que nasceu hoje Está bem gordinho Ela está aqui Eu quero filmar eles para vocês verem Mas se ela não sair do ninho, pessoal Eu vou deixar ela quietinha Não vou tirar não, tadinha Porque ela está Está com amor aos bichinhos dela E, pessoal Eu acho que o macho também Fica no ninho esquentando eles Agora que eu fui perceber Porque geralmente a fêmea Ela tem essa cor aqui Essa coloração de marrom Mas com tom acinzentado Esses dias eu cheguei aqui Tinha um bem marrom Bem forte, bem vivo E eu creio que era o macho Não era essa daqui, não Porque geralmente o casal é assim A fêmea é mais A cor mais apagada E o macho é Uma cor mais viva Mais forte Olha só, meu povo O que temos aqui A mãe deles saíram do ninho Olha que gracinha, pessoal Não estou chegando muito perto Estou só com o zoom do celular Que eu estou puxando assim Para vocês verem direitinho Mas Muito bonitinho Estão bem gordinhos Bem tratadinhos Daqui a pouco eu vou sair daqui E vou deixar Deixar eles tranquilos Para a mãe deles cuidar direito Para nada mexer no ninho Uma gracinha, pessoal Eu sou apaixonado Eu olho e acho Muito bonitinho Que lindo Deus abençoe Cuide deles aqui até E eles ficam bem grandinhos Para eles poderem saírem Voando também Que gracinha Muito bonitinho Pessoal, esse barulho Que vocês estão ouvindo Isso é a bomba de água Que está ligada Por isso que está esse barulho Mas Está dando para ouvir direitinho Eu falando no vídeo Agora eu vim para cá Estava lá mostrando As rolinhas Que nasceram Rapaz, jogou uma comida ali As galinhas correram tudo Vou estar Indo para lá Depois eu vou mostrar A vocês A pedida Mas é isso Meus amigos Obrigado Vocês que estão me acompanhando Dê a sugestão De vídeos Que vocês gostariam De ver Aqui no canal Nós pisando Meu pé aqui E vamos juntos Pessoal Comenta Curta esse vídeo Você que não é inscrito Que está vendo esse canal Pela primeira vez Hoje Estou chegando agora Inscreva-se no canal Ative a notificação E deixe sua curtida Obrigado Meus amigos Um abraço A cada um de vocês E até o próximo vídeo